Meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estou morando em Lisboa há oito meses. Muitos países exigem mais do que Portugal. Portugal, geralmente, se você tem uma graduação, já é o suficiente para essa mudança. Geralmente, o pré-requisito para as empresas é uma graduação. Então, por ser um caminho mais fácil, eu optei por Portugal. E estou gostando bastante da experiência e pretendo ficar aqui por um tempo ainda. É um país que me acolheu bem. Aqui eu me sinto seguro, então nunca tive medo de fazer as coisas aqui, isso é importante. Foi uma surpresa, mas era uma coisa que eu esperava que fosse assim, porque eu gostaria de trabalhar em um ambiente assim. Antes de você chegar e pisar e conhecer as pessoas mesmo, você fica sempre apreensivo, para saber como é. E quando eu cheguei e vi que era um ambiente descontraído, as pessoas têm um relacionamento bom, isso aí foi uma surpresa positiva. Desde que eu cheguei aqui, eu me desenvolvi muito como profissional, como pessoa, isso é importante. É uma empresa que preocupa com as pessoas, acho que seria assim, investimento na pessoa em si. Eu falaria para esse amigo que é uma empresa boa de trabalhar, que tem clientes grandes, clientes importantes, então você vai provavelmente estar envolvido em projetos que vão agregar muito na sua carreira profissional. E assim, eu recomendaria de olhos fechados para colegas, tanto que estão aqui em outras empresas, quanto brasileiras que pudessem morar em Portugal. E se foi uma mudança positiva, eu devo isso muito à Quan também, porque estou satisfeito com onde eu estou trabalhando, estou satisfeito com o cliente que eu estou, e as pessoas que trabalham comigo são pessoas boas de trabalharem. Então, a Quan é um dos grandes responsáveis por essa mudança minha ter sido fácil e positiva, e eu agradeço a Quan por isso.